Vídeo de caráter urgente, veja se o seu candidato está utilizando o fundão eleitoral e se estiver, o quanto que ele está gastando de dinheiro público para poder fazer campanha. Se você é novo por aqui é um prazer, meu nome é Tiago Montini, sou educador financeiro e esse canal serve para poder te ajudar a investir, serve para você mudar de vida, melhorar a sua questão financeira. E também falo aqui sobre economia, política, que está tudo ligado, né? Então fica de olho na hora que você for votar e veja se o seu candidato está rasgando dinheiro público, é isso mesmo. Eu fiquei pasmado quando descobri que o valor do fundão eleitoral por candidato é muito acima do que eu imaginava. Se você não sabe, tem candidato usando mais de 3 milhões de reais só de fundão eleitoral para poder pagar a campanha, impulsionar a campanha pela internet, fazer santinha, aqueles papéis que fica jogado pela rua, fazendo mó sujeira pelas cidades. Ou seja, o seu dinheiro sendo rasgado, o seu dinheiro sendo jogado no lixo. Então veja se o seu candidato está utilizando o fundão eleitoral. Se estiver, questiona, pergunta o porquê de usar tamanha importância de dinheiro. Eu questionei uma candidata, no qual eu ia votar, não vou mais, o porquê, o quanto que ela estaria utilizando de fundão eleitoral, eu não sabia. Ela foi e apagou a mensagem lá no Instagram. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo até vocês. Questiona o seu candidato, porque é o mesmo que vai usar da sua vulnerabilidade, pessoas que são mais simples, humilde, para poder fazer campanha, para poder ganhar voto depois. E tenho certeza que depois de eleitos, eles serão os primeiros a aumentar o salário, a aumentar a regalia, por quê? Não tem respeito com o dinheiro do povo. Então olha, olha se o seu candidato está utilizando o fundão eleitoral. Vou deixar aqui um link abaixo na descrição para você clicar e olhar se o seu candidato, no qual você vai votar, ou vai analisar se vai votar, se você tem dúvida, se está utilizando o fundão eleitoral. Opite se você estiver com dúvida naquele que não está utilizando, porque este com certeza tem mais respeito com o povo do que o que estão, tá? Então o link da descrição, vou deixar aqui até um tutorial para você ver em um minuto como fazer a pesquisa de cada candidato, tá? Governador, presidente, deputado estadual, deputado federal e também para o Senado. Vou deixar aqui um tutorial para vocês. Um abraço. Aí galera, clicando naquele link, você vai abrir a plataforma aqui, e vai escolher o estado que você mora, a região, melhor dizendo, né? Eu vou escolher aqui a região norte para a gente escolher o Amazonas. Vou escolher um candidato aqui, a senador, que todo mundo conhece, que é o Osmar Aziz, aquele cara lá que fez aquele papel estúpido lá naquela CPI, que só foi gastar dinheiro do povo, né? Osmar Aziz, vamos ver onde ele está aqui, aqui abaixo, reeleição. Se ele for reeleito, vai ficar mais oito anos lá no Senado, hein? Clicando aqui, a gente vem aqui mais abaixo, aqui ó, 3.399.998,70 reais. E tudo de fundão especial. Esse aqui é o fundo especial, é o fundão eleitoral. E também tem um fundo partidário. Esses dois aqui, o verde e azul, é seu dinheiro, é o dinheiro do pagador de imposto. E em roxo, está escrito outros recursos, é o dinheiro próprio, doação. Você vê que ele está usando tudo de fundão eleitoral. Vamos cobrar esses políticos, porque depois são os mesmos que vão falar que tem gente na fila do osso, tem gente pedindo esmola na rua. Realmente tem. E está usando milhares de reais de fundão eleitoral que poderia estar indo para o povo. Poderia estar aumentando a assistência social. Poderia estar aumentando o valor para a saúde, para a educação. Como eu já disse aqui, vamos questionar, pessoal. Não vamos ser bobo, mas não vamos abrir o nosso olho. E seja político de esquerda, seja político de direita. Vamos cobrar, vamos mudar esse Brasil. Um abraço.